olá gente é hoje eu vou ensinar vocês como resolver o problema de que quando você vai abrir o Firefox ele abre o Internet Explorer no lugar é muito chato esse problema mas a solução é fácil não precisa nem baixar nenhum programa é só você vir no ícone do Firefox no atalho na área de trabalho você clica com o botão direito em cima dele propriedades abrir o local do arquivo quando você abrir o local do arquivo vai aparecer essa pasta aqui que vai ter o aplicativo aqui na frente que é o inicializador do programa você vai renomear ele você renomeia e bota EX pra botar EX dá um ENTER e tenta abrir o programa e tenta abrir o programa no inicializador no inicializador espero para eu carregar aqui já está abrindo e é só isso até mais se inscreva no meu canal para me ajudar e lembrando que provavelmente também dá certo no Google Chrome até mais até mais até mais tchau 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 tchau